Os leites vegetais são muito saudáveis e muito nutritivos e podem e devem fazer parte do dia a dia das pessoas que buscam finalidades específicas através da alimentação, como por exemplo o emagrecimento. Como os leites vegetais são muito nutritivos e muito ricos em nutrientes, a gente pode incluí-los como uma fonte nutricional. E muitos deles têm mais fibras e têm gorduras saudáveis que vão dar bastante saciedade. É diferente, por exemplo, tomar um suco. Um suco é uma fonte, é muito rico em nutrientes, porém um suco é basicamente só carboidratos de rápida digestão. Então você toma um copo de suco e você tem tantas calorias quanto um copo de leite vegetal, só que você fica com fome muito mais rápido. E o que é bacana? Pela presença das fibras e das gorduras saudáveis, o leite vegetal transmite bastante saciedade, o que faz com que a gente mantenha a fome controlada por mais tempo, ajudando e auxiliando todo o processo de emagrecimento. Muito obrigado.